Em nossa atividade hoje, nós vamos lembrar as casas indígenas que estudamos. Lembra essa foto? Nós temos dois exemplos aqui. E, usando sua imaginação e os materiais que você tem em sua casa, você vai criar sua casa indígena. Eu fiz meu exemplo. Eu vou mostrar para vocês depois que é sua turno, ok? Tchau, tchau! Então, filhos, eu fiz minha casa indígena usando uma panela de roupa, algumas árvores, árvores de plástico, um chão. Eu usei alguns play-doh ao redor da casa e um lego para ser o fogo e uma cobertura de plástico. Você vê? Deixe-me chegar aqui para mostrar para vocês. Vê uma olhada. Então, esta é minha casa indígena e você pode criar sua usando sua imaginação e os materiais que você tem em sua casa, ok? Deixe-me chegar aqui.